Vou sair dessa pista aqui porque está mal frequentado. Deixa eu ir por aqui para evitar o pardal. Acabaram os meus tiros. Vou pela fazenda mesmo. Caraca, o helicóptero deu uma rajada monstra. Aqui é que a gente tem que ir. É, no verdinho lá. Calma aí, vamos nos proteger aqui. Eu estou morto já. Nossa, o cara me atropelou. Sinistro. Vamos tentar de novo. Acho que já começa do meio para frente agora. O cara fez a curva e me pegou. Estava dando cover atrás do carro. É, ali na chuva de bala não tinha para onde correr não. A gente tinha que deixar a gente usar nossas armas. Ficar com essa pistolinha metralhadora velha forreca. Aí começa daqui. Ah, a gente pode pegar nas suas motos, né? Será? Deixa eu tentar. E se você consegue acessar o... Ah, você vai pedir a moto? Estou pedindo aqui agora. Ou então se você quiser pedir aqueles... Acho que não dá não. Como não? Você quer ir tentar ir na direção dessa vez e conseguir ir atirando? Porque você que aciona a metralhadora se você estiver dirigindo. A metralhadora do teto. Quem está dirigindo é que aciona a metralhadora do teto. E vê se você consegue acessar aquela lá de trás. Que eu não consegui, não. Não, acessa pelo coisa. Quer ver? Vou tentar, mas eu acho que ele não vai acessar, não. Não. Você acessa dirigindo ela. Dirigindo o carro é que você acessa ela. Quer ver? Tenta aí apertar o botão de tiro. Ah, tá. Você está atirando com ela? Não, você está atirando com o seu normal. Você tem que ir... Ixi. Tem que ir mirar aí. Acho que é R1, L1. Vai apertando esses botões aí. O helicóptero é que é sinistro. O helicóptero é que é sinistro. Não, fica incrível. Vamos. Nossa, a minha mira está horrível. Tô quase morrendo... Na hora que eu fui tomar o negócio... Deve ter outro jeito de conseguir um veículo melhor... Se bem que pedindo para o mecânico não dá... Posso tentar na Meriwether... Não é aquela que entrega os helicópteros... Pegasus Vamos fechar esse cara aqui primeiro... O jogo quer que a gente use esse carro aqui... Quer ver? Eu vou acionar o... Opa, peraí... Aqui é o L1 para mirar... Ah não, eu não consigo coisar ela não... E qual a estratégia que a gente vai usar? Porque essa daqui não estava dando muito certo não... Eu não vou pela pista normal... Tentei por essa por trás então... Se eu for em qualquer pista eles vão aparecer... Tanto em uma como na outra... Agora se eu for pelo meio... A gente consegue pelo menos tomar menos tiro... Eita ferro... Eita ferro... O cara me deixou... Bem na pedra, sacanagem... Calma aí... Acho que vale mais a pena sair do carro... Para atirar nesses caras... Aí ó... Matei os três... O helicóptero aqui tá... Ah, faltou pouco... Tava quase matando o motorista do helicóptero... Essa missãozinha aqui não é fácil não... Será que essa metralhadora de trás não tá bugada não? Pode ser... Mas mesmo... Mesmo assim... Não adianta muito não... Acho que a mãe é ir pelo meio mesmo e... Sei lá... Ou então ficar parando... A gente anda um pouquinho, para... Mata eles... Dá o cover no carro, mata eles... Aí anda um pouquinho, para... É o jeito... A gente pode fazer isso aí... Porque eu sei que depois de um tempo... Eles param de vir... Os inimigos... Mas o nosso foco principal tem que ser o... O helicóptero... A gente viu o inimigo... Para o carro... A gente mata... Sai do carro... Mata né... E depois volta... Pronto... Calma aí... Calma aí que vem mais... A motora já foi... Tá vindo de trás... Eu pego... Você pega esse aí... Da frente... Que eu tô... Na mira do de trás... Aqui... Agora vamos dar o cover... Aqui... Que tá vindo um do lado de lá... Dois... Mas dá para pegar... Munição desses caras que caíram... E caramba... Deixa eu ver se tem mais munição para cá... Ó... Tô pegando munição aqui... E tá vindo mais um para o lado de cá... Poxa... Como é que o cara aguenta uma rajada de tiro dessa... Que fica de boa... Pronto... Pega as armas aí... Viu... Tá vindo mais um de cada lado... Poxa... Não... É tudo ali mesmo... Poxa... É tudo ali mesmo... É tudo ali próprio tem que ver... Pego passar por aqui... É tudo ali mesmo... É tudo ali mesmo... Quero ver o cara... É tudo claro... Tá certo... Poxa... Desculpa... Hum... Obrigado.